Tô me aconselhando pelo título aí, haha, caralho! Olha que rolê que a gente tá dando, mano. Olha o Celtinho de manobra, véi. Pera aí, rapaziada. Antes de dar um rolê, vamos dar uma olhada nos detalhes do carro. Olha isso daqui, véi. Mano, o carro tá todo montadinho, véi. Rapaziada, o carro tá todo montadinho. Vamos começar, mano, pela traseira, véi. Vamos começar pela traseira. Olha aqui, ó. Como é que tem aqui? Duas saídas aqui, né? A saída aqui com duas ponteiras. E é só a ponteira mesmo, tá ligado? Ele não tá com um abafador aqui, pelo que eu vi. Duas ponteirinhas ali. Olha essas rodas, mano. As rodinhas que foram recentemente instaladas. Rodinha aqui, aro 15, se não me engano, que eu tinha falado. É, aro 15 mesmo. Olha que da hora. Deu outra cara pro carro já. O que que tá faltando, né, rapaziada? Olha que da hora, uma fitinha aqui. Que ele colocou. Setinha, ó. Setinha amarela. Laranja, né? Laranjinha ali. Foró com máscara negra. Essa grade aqui, ele fez tudo também, rapaziada, ó. Essa grade aqui não é original, tá ligado? Ele que fez essa grade aqui, tipo com meia. Deu outra cara pro carro, essa grade. O capô tá meio aberto ali, né? Porque eu deixei aberto, né? Depois eu vou mostrar o cofre pra vocês. E aqui, o interior, rapaziada. Olha que da hora, mano. Eu vou tentar tirar pra vocês, tá? Mas não é foda de tentar colocar no lugar de novo. Isso que é difícil. Banquinho concha. Cara, esse banquinho é muito louco. Olha o cinto aqui com aquele proteção. Cara, esse banquinho é muito louco. Vamos abrir aqui pra vocês. E, mano, vamos tentar o reloginho aqui. Dá maldade, né? Mas por enquanto, ó. Como vocês podem ver, ó. Reloginho é de temperatura, tá ligado? Mas vamos tentar, mano. Se eu consigo tirar aqui pra vocês. Acho que tirar é fácil, tá ligado? Tirar? Eu acredito que seja fácil. O problema vai ser... Colocar depois. Aí, ó. Viu? Tirar é fácil, ó. Olha o volantezinho aqui, ó. Depois fazer uma thumb com esse volante. Então eu nem vou nem colocar. Ou dá pra colocar? Cara, vamos fazer... Ah, ó. Pra colocar é fácil até. Coloquei já. Mas vamos tirar pra fazer a thumb do vídeo. Deixar aqui. Aí o câmbiozinho também, ó. Personalizado. Aí vocês pensam. Mano. Nossa, como é que fica engraçado esse volante. Aí vocês pensam. Cara, pra que fazer tudo isso em um celda, tá ligado? Carro 1.0, não sei o que. Rapaziada. Vocês viram o vídeo aí? Ou vocês vão ver ainda, né? O vídeo do eu dando rolê com o carro. Mano. Fica muito divertido, sério. Beleza. É 1.0, tá ligado? É 1.0 originalzinho, né? Tem só filtro escape. Aspirado, né? Mas... Fica divertido, tá ligado? Se fazer um projetinho desse aqui, fica divertido. Botar o banco ali, o volante. Fica uma pegadinha da hora. E isso aqui, olha aqui. Isso aqui tá com a mola original, né? Tá com a mola original ainda. Tá bem altinho. A ideia dele é botar a mola esportiva. Que vai deixar o carro mais baixinho. Vai deixar o carro... Mano, vai parecer um kart esse carro. Você imagina como você gostou de fazer curva. Com mola esportiva. Ele mais baixinho. E esse banco aqui. E aquele volante. Pra fazer curva, velho. Pra fazer curva vai ser uma delícia. Cê é louco. Eu falei pra ele, mano. Vai virar um kart esse carro. Agora vamos mostrar aqui pra vocês, rapaziada. Vamos mostrar o cofre aqui. Beleza? É cofrezinho já aberto. Cê liga, mano. Já deu outra cara já pro carro, né? Ele já pintou a tampa ali, né? A tampinha. Já pintou. Deu outra cara pro carro. Bem da hora. Essa tampinha aqui acho que é de plástico, se não me engano, né? Do Celta acho que é de plástico. Ele deu outra cara pro carro já. E botou esse filtro aqui, né, rapaziada? Aqui foi uma aquisição recente. Olha que da hora. Filtrozinho... Circular. Nunca tinha visto com detalhes, assim. E ficou um barulho muito top, mano. Eu vou ligar o carro pra vocês aqui pra vocês verem como é que ficou com esse filtro. Olha, rapaziada. Carro ligado, olha. Olha o barulho que ficou. Que da hora, mano. Olha que se liga. Ficou top, né? E aproveitar que o carro tá ligado também. Aproveitar que o carro tá ligado. Vou mostrar pra vocês o barulho do Skype aqui também, mano. Fica da hora, né? Olha a lentinha dele aqui, ó. Mano, igual eu falei pra vocês, véi. Igual eu falei pra vocês, mano. Receitinha básica, filtro Skype no Celta. Banco concha ainda. E o cefolantinho, mano. Deixa o carro com outra pegada, tá ligado? Por mais que, igual eu falei pra vocês, seja 1.0, mano. E assim, rapaziada. Igual eu falei, igual eu tava falando, mano. Acredito que pra Celta, os acessórios assim, tá ligado? Eles não vão ser tão caros, né, mano? Filtro, eu acho que não. Apesar que esse filtro aqui, eu acho que esse filtro aqui é carinho. Não sei ainda. Mas peça em geral, né? Não vai ser tão caro. Isso que é da hora de mexer no carro. Fazer um projetinho muito massa, gastando relativamente pouco, tá ligado? E aí, rapaziada. O que vocês acham desse carro, mano? Não vejo a hora de ter uma turbininha nesse carro aqui. Aí o bagulho vai ficar louco. Aí o bagulho vai ser louco. Imagina que da hora o barulho da turbina. Nossa, do céu. Mas, por enquanto, eu curti o carro aspiradinho mesmo. E... E é isso, rapaziada. Inscreva no canal e deixa o like. Tamo junto. Valeu. Rapaziada do céu. Nossa, já tem vídeo desse carro no canal. Mas ele não tava todo originalzinho, né? Tinha só escape na época, se não me engano. Agora tem filtro esportivo, tem volante e saque rápido. Nem vou mexer aqui, porque eu não sei encaixar depois. Volante e saque rápido. Mano, câmbiozinho. Cara, banco concha. Meu amigo. E tem escape, rapaziada. Nossa senhora. Cara, que... Mano, que tesão, velho. Que Celtinha da hora, velho. Nossa, mano. Ô, você que tem Celta e tá assistindo esse vídeo. Pô, bota escape no Celta, fica muito gostoso, velho. Ó, o Donald falou que pode dar um cortezinho. Eu vou dar um cortezinho pra ver como é que tá. Que tesão, mano. Pra esse Honda, velho. Puta que pariu, velho. Caralho, pra esse Honda, velho. Caraca, mano. Olha esse volantinho. O banco. Cara, o banco passa muita confiança. Esse banco concha aqui, isso é louco. Ô, não é que fala... Não é ponta-taca que fala. Heavy Match. Olha isso aqui, da hora. Caraca, mano. Vou até fazer um story aqui. Aí, rapaziada. O rolezão de hoje tá como? Celtovsk. Ó. Volante de saque rápido. Banco concha. Escape esportivo. Meu patrão. Que carro gostoso, velho. Caraca, que carro da hora, hein, mano. Você tá doido. Cara, na moral, mano. Sério, é um pecado você ter Celto e não mexer no escape dele. Fica tão... Fica mais gostoso o barulho, mano. Olha, dá até um... Meu Deus do céu. Quase deixei morrer. Ô, louco, mano. Caraca, quanto que o ônibus tá fumando? Olha o tanto que a bosta, velho. É isso? Como não tem direção hidráulica, né, rapaziada? Então, a direção é... A direção é manual mesmo, tá ligado? E é onde você aponta, o carro vai, mano. Olha isso. É onde você aponta... O carro vai. É um ponto zero, né, rapaziada? Não tem... Não tem... Não tem segredo, né? Não tem como fazer mágica com o carro, né? A não ser se não meter um caracolzinho ali, né? Que quem sabe, futuramente, esse carro vai receber um... Vai receber um caracolzinho. Mas... Não tem segredo, rapaziada. É um ponto zero. Mas, mano, meteu um escapezinho. Cara, esse banco concha é muito louco. Eu achei que ele ia ser desconfortável, tá ligado? Mas o banco concha é muito da hora, mano. E é confortávelzinho. Não sei se pra longas viagens ele é da hora, né? Não sei. Mas aqui na cidade, mano... De boa esse banco concha aqui, velho. Muito da hora. Muito da hora. Celtinha. Putz, que da hora, hein, velho. Olha, não tem direção. Não tem vidro elétrico. Igual eu falei, mano. Não tem... Não tem aonde dar problema, tá ligado? Olha, cara. Nossa, dá vontade de dar couro em todo mundo, tá ligado? A gente pega aquele Corsair ali na frente. Dá vontade de pegar e dar couro nele. Só pra... Ele ficar esperto, tá ligado? Rapaziada, só mais um, tá? O dono autorizou só um, né? Mas eu não só... Caraca, mano. É Honda, velho. Caralho, mano. Igualzinho Honda. Puta que pariu. E ele dá rapidinho, né, velho. Como, né, o câmbio... Acho que... É que ele não tem contra-giro, né? Mas acredito que ele não deve girar muito. Então é rapidinho, velho. Você acelera um pouco. E faz aquele barulho de Honda, velho. Que da hora, mano. Porque ele tá com um filtro esportivo, tá ligado? Então ele dá... Meu Deus do céu. Como é que pode, mano? Um Celta ser tão divertido assim. Cê é louco. Ó, a cor na motoca. Cor na motoca. Nossa, se acerta no... Vou virar aqui já. Só a ponta tá com que ainda não sei, né? Cara, imagina que da hora tem um... Cara, imagina que da hora tem um Celta, rapaziada. Você acelera. Dá pra montar um projetinho igual esse aqui. É mais da hora que isso daqui. Foi mal. Não posso falar. Imagina, um carro da hora montar projeto. Mano, e deve ser. Eu não sei quanto que faz de média, né, rapaziada. Mas deve ser econômico pra caramba, mano. Então imagina, você pode ficar acelerando o dia inteiro aqui. E não tem problema. Buzininha aqui do lado. E bora lá, rapaziada. Finalizamos mais um rolezão aqui de Celta. Do nada. Batei o talo. Só falta o caracol e o modo esportivo. Aí isso aqui vai ficar tesão. Meu Deus do céu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.